Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou passar 24 horas seguindo a rotina do V do BTS. No último vídeo seguindo a rotina, que foi a da Jennie, inclusive, muitos de vocês pediram pra que eu fizesse o mesmo vídeo, só que com a rotina do Taeyeon, então aqui estou eu. Então, nesse vídeo eu vou seguir essa rotina que vocês estão vendo aqui. Ela não é uma rotina oficial, tá? Até porque não tem na internet um passo a passo do que o V faz no dia a dia dele. Mas eu fiz ela com as coisas que a gente sabe que ele gosta de fazer, com os hobbies dele. Bom, antes da gente começar, já vou pedir pra você deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, porque eu pretendo fazer mais vídeos como esse com outros K-idols, tá? Então, pra você não perder, você tem que estar inscrito com o sininho ativado. Bom, primeiro eu vou logo tomar banho pra tirar esse sebo. Hora de arrumar essa bagunça. Essa cama aqui do lado é do Jungkook, tá? Não pode filmar. Hora de arrumar essa bagunça. pra primeira refeição do dia, que é o café da manhã. Então, o V não é muito de seguir dietas. Ele costuma falar como que você gosta, mas não deixa de fazer exercícios. Então, pras refeições dessa rotina, eu separei comidas que o V gosta. Agora, pro café da manhã, eu vou tentar fazer a comida favorita dele, que é o chapché, que nada mais é que um macarrão de batata doce. Vocês sabem que eu adoro batata doce. Com algum tipo de carne, a escolha do cliente e legumes. Eu também amo legumes. Nossa, parece que eu tô comendo mato. Eu quero saber qual vai ser o dia que eu vou seguir rotina de idol e eu não vou comer legumes. Se você conhece algum idol que não come legumes, comenta aí. Talvez só se for seguir na rotina da Frost mesmo. A Frost não é idol, mas enfim. E a senhora vai ficar aí. Já separei aqui os ingredientes que eu vou usar nessa receita. E é nesse momento que eu peço pra você assistir os anúncios desse vídeo, tá? Porque muito provavelmente essa vai ser uma das rotinas mais caras, tá? Não sei por que o Therion não prefere comer um pão com ovo, que é mais barato. Bem, eu não achei no supermercado macarrão de batata doce, glória a Deus. Mas essa receita que eu vou seguir permite que você substitua esse macarrão pelo macarrão bifum. Que é esse daqui, que inclusive foi 10 reais o pacote, tá? 10 reais, Therion. Gente, agora que eu tô confusa. A mulher do vídeo que eu tô seguindo, ela ensina a cozinhar o macarrão de um jeito. E aqui na embalagem, tá ensinando a fazer de um jeito totalmente diferente. Eu não sei em quem eu confio, eu acho que... Tô perdida. Therion me ajuda. Não. Então, galera, decidi seguir as instruções da embalagem mesmo. Qualquer coisa eu peço reembolso. Fervi aqui a água, desliguei o fogo. E aí eu vou jogar o macarrão. E deixar por 2 minutos. Esse macarrão cozinha rápido. Depois de 2 minutos, você joga na água gelada pra dar o choque térmico. Choque térmico agora, meu amigo. Já deu choque térmico, galera. Já deu. Aí vai, ó. Vai. Aí você reserva aqui e espera pra fazer as coisas. Separei aqui carne em tirinhas. Eu escolhi carne de frango. Uma colher de shoyu. Um pouquinho de açúcar. Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Então, galera. Agora a receita pede pra colocar óleo de gergelim. Mas eu tô desde o vídeo da Jenny me recusando a comprar essa coisa. Porque ela custa R$19,00 o frasquinho desse tamanho. Então, eu vou dizer não. E aí, o meu pai recomendou eu colocar azeite na comida. Então, é isso que eu vou fazer. Meu pai sabe o que é óleo de gergelim? Não. Ele entende de comida oriental? Não. Mas eu confio nele. Não ria da minha receita, câmera man. Por que que você tá rindo? Só porque eu botei açúcar na carne. E aí... Nossa, tá fedendo esse alho. Subiu um cheiro aqui. Aí, ó. Alho picadinho. Acho que eu vou botar só um pouco mesmo. Entendeu? E aí, mistura, meu amigo. Mistura. Hora de fritar o frango. Eita. As tirinhas foram com Deus, né? Agora, misturei o macarrão com o frango. Aí, eu cortei os legumes em palitos. Eu cortei a cebola e... Qual é o nome disso? Cenoura. E aí, eu vou refogar. Não sei o que é refogar, mas a mulher ficou fazendo assim. Até ficar mole. Eu cortei bem pouquinho, galera. Porque eu me conheço, né? Eu sei que eu não como legumes. Então, eu cortei só pra ilustrar mesmo. Mas eu vou tentar comer, viu? Sal a gosto. A gosto de queimado. Mais sal a gosto. Óleo de gergelim, que na verdade é azeite. Hora de provar. Vamos lá, eu tô com muita fome. Começar aqui pelo frango. Lembra comida oriental. Eu achei que eu ia odiar por causa do shoyu. Assim, dá pra comer. Eu acho que isso é o que importa. Agora, eu vou provar o macarrão. É sem gosto assim mesmo? Eu acho que falta sal. Agora, eu vou pegar frango, macarrão e legumes. Pra mim, a surpresa tá gostoso com legumes. É só esse barulho que faz, sabe? Crack, crack. Que eu fico... Gente, eu tô chocada comigo mesmo. Eu tô conseguindo comer com legumes. Viu como os idols são uma boa influência? Eu tenho uma explicação, galera. Eu não tava achando ruim, porque eu tava pegando muito macarrão e pouco legume. Então, quase não dá a sentir. Aí, quando eu inventei de comer só o legume... Foi só ladeira abaixo. Bom, o Therion já falou que não gosta muito de malhar. Porém, quando malha, ele fica se exibindo. Ele já postou alguns vídeos malhando. E eu vou tentar fazer alguns exercícios parecidos. Só que, como eu não tenho aqueles pesos, Eu vou usar livros e uma sacola. Será que o Therion gosta de Harry Potter? Decidi trocar os livros por esse peso aqui. Eu não queria usar ele, porque ele parece pesado. É porque os livros, eu acho que não foi uma boa ideia. Tá muito difícil fazer. Bom, galera. Foi difícil pra mim, porque é um tipo de exercício que pede bastante força nos braços. E meus braços... Meus braços não têm força, mas foi um desafio. Eu gostei. Eu me sinto mais musculosa. Hora do ensaio vocal, como todo áudio deve fazer, pra não enferrujar a garganta. No caso, a minha garganta já nasceu enferrujada. E eu tava escutando as músicas solo do V, eu achei, no geral, elas muito difíceis de cantar. No sentido de que elas têm um tom, assim, que eu acho muito difícil de atingir. Não sei se eu já contei pra vocês, mas eu não acho a minha voz ruim pra cantar. Eu só não sei usar ela. Eu acho que se eu estudasse e me dedicasse, eu seria... Não. Tem uma linha do Terrión na música Spring Day, que eu acho que eu consigo atingir um tom bacana. Então, eu vou cantar pra vocês, e aí vocês dão uma nota de 0 a... 1. Esquece, eu esquece, eu não sei não. Esse é o melhor que eu posso fazer. Bem, eu decidi que eu vou ensaiar aqui a música Scenery do V. Eu acho que a parte inicial não deve ser tão difícil de cantar, mas talvez eu esteja errada. Bom, agora eu vou sair pra visitar o museu. Uma vibe cultura e afins. É um rolê que o Terrión gosta, né? Eu fico imaginando ele falando, e aí irmão, bora ali visitar o museu? E nesse mesmo rolê, eu vou tentar fazer outra coisa que o V gosta muito, que é tirar fotos. Ele gosta bastante de tirar fotos de paisagens, então eu vou tentar fazer isso também. E no final do vídeo, eu mostro as fotos pra vocês. Então, fiquem aí até o final. Bom, eu vesti aqui um look inspirado nesse que vocês estão vendo aí. A gente sabe que o V é fã dessa vibe Agostinho Carrara. Então, o look ficou assim. Mas eu acho que eu vou vestir sem essa camisa aqui, porque tá muito calor. E vamos torcer pra ninguém roubar meu celular, né galera? Então galera, atravessei a cidade pra chegar aqui. Eu tô no centro. Pra quem não sabe, eu moro em Rio Branco, no Acre. E assim, eu não garanto pra vocês que esse rolê do museu vai dar certo. Porque o setor de turismo aqui do Acre é relativamente fraco. Mas eu tenho três lugares pra mostrar pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Esse é o primeiro lugar. E aí dentro tem... História. Não me pergunte exatamente o que tem aí dentro, tá? Porque história sempre foi a disciplina que eu mais odiava na escola. Então, vamos ver se vai estar aberto pra visita. E aí eu tento filmar pra vocês lá dentro. Então, eu queria saber se vocês estão abertos pra visita. Não, não estão. Porque tá passando por reformas e aí tá fechado pra visitação. Gente, eu fui lá, perguntei. Não tá aberto porque eles estão em reforma. Mas aqui na frente tem outro museu. E aí vamos ver se vai estar aberto. Aquele ali na frente, ó. E aqui tem a parte de trás do palácio. Que foi aqui, inclusive, que a gente gravou. Descobre de Lalissa. Quem lembra? Aquela humilhação. Esse é o memorial dos autonomistas. Não sei se vai estar aberto. Vamos ver. Eu ia tirar foto dessa fonte aqui. Mas tá tudo sujo. E nem tá funcionando a fonte. Vamos lá. Ó a bandeira do meu estado. Parece que tá fechado. Olha só. É isso, gente. Atravessa a cidade. Olha, aquela porta tá aberta. Bora lá ver. Galera, a minha terceira e última opção é o Museu da Borracha, que é o mais popular aqui. Eu sei que lá tá aberto, eu acho. Com certeza. Turismo no Acre ainda tem muito que melhorar, sabe? E essa daqui é a Praça da Revolução. É uma praça onde as coisas são revolucionadas. Uma pausa no vídeo pra dizer que... Olha, eu sei que eu sou burra em história, tá? Mas eu também não quero fazer feio. Eu pesquisei no Google e esse nome faz referência à Revolução Acreana. Que foi um movimento em que os brasileiros disputaram o território do Acre contra a Bolívia. Uma curiosidade é que o Acre é o único estado do Brasil que lutou pra ser brasileiro. Porque pra quem não sabe, o território tava antes sob domínio da Bolívia. Mano, eu tô com muito medo de ser assaltada, tá galera? Deixa o like nesse vídeo aí. Ó, tem um moço ali, bora ver quem é essa estátua. Bora ver qual é o nome desse moço. Bom, não tem escrito qual é o nome dele. Segundo o Google, o nome dele é Plácido de Castro. Foi ele quem comandou a Revolução Acreana. Será que eu sei chegar num outro museu? Porque eu sou muito ruim de endereço, sabe? Localização, eu sou péssima. Sou boa pra me perder. Isso eu sou boa. A gente não pode estudar a história do Acre sem mencionar as seringueiras, que são árvores que dão origem ao látex, que é a matéria-prima da borracha. Como aqui tinha muita seringueira e a borracha era um material de grande valor na época, o Acre tava no seu auge, né? A gente não pode estudar a borracha. Galera, eu tô voltando agora do museu. Tô me sentindo uma historiadora com tanta história que eu recebi. Hora do almoço e o Terryon já demonstrou várias vezes o seu amor por um restaurante chamado Panda Express. Panda Express. Ok. Panda Express. Não sabemos qual é o prato favorito do Terryon desse restaurante, mas uma vez o Panda Express fez um tweet mencionando o BTS e um prato dele chamado Orange Chicken, que é nada mais que um frango ao moio de laranja. Bom, não tem como eu pedir um delivery do Panda Express porque o restaurante é dos Estados Unidos, então daqui que chegue, não vai chegar. Então eu peguei do YouTube a receita do Orange Chicken do restaurante Panda Express. E eu vou tentar fazer. Já separei aqui o que eu vou precisar para essa receita e mais uma vez eu gostaria de pedir para você assistir os anúncios desse vídeo para eu conseguir pagar essa refeição do Terryon. Vou colocar uma colher de sal, uma colher de chá de pimenta branca, um copo de amido de milho, dois copos de trigo, um ovo, dois copos de água, duas colheres de óleo. E agora mexe. Na verdade era para estar mexendo antes. Era para ir botando e mexendo, botando e mexendo. E aí você coloca pedacinho de frango picadinho desse jeito. Isso daqui é a coxa do frango, tá? Eu acho que é muito molho para pouco frango. É porque o moço do vídeo ele fez duas coxas, isso aqui é só uma. Depois de misturar você coloca na geladeira por 30 minutos. Agora vamos fazer o molho. Uma colher de chá de óleo, um quarto de colher de chá de pedaço de pimenta, ele não fala qual pimenta, então eu vou usar a pimenta de cheiro. Meia colher de gengibre, uma colher de alho, um quarto de copo de açúcar. Meu Deus. Um quarto de copo de açúcar mascal. Talvez um pouco menos. Um quarto de copo de suco de laranja. Um quarto de copo de vinagre. Duas colheres de molho shoyu. Duas colheres de água misturada com duas colheres de amido de milho. Eu coloquei arroz como acompanhamento. No Panda Express eles servem esse prato também com legumes. Mas o legume eu vou deixar pro café da manhã mesmo. Hora de provar. Com relação a bebida, o Terium é apaixonado por Coca-Cola. 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 Eu não acredito que ele vai me fazer beber Coca-Cola. Pra quem não sabe, eu não tomo refrigerante. Mas vamos primeiro provar esse frango. Tá com cheiro forte de gengibre. Não é a minha vibe. Tá muito doce. Muito doce. Muito gosto de gengibre. Eu não sei se eu botei a mais. Ó, eu vou provar sem molho. Eu acho que eu prefiro sem o molho mesmo. Porque, sei lá, é tipo um frango empanado. Eu acho que esse molho aqui realmente não faz meu estilo. É muito esquisito. Muito esquisito. Tomar uma Coca pra descer. Quase não tem Coca. Parece que tá queimando a limidez. Queimando a garganta. Galera, jamais pensei que eu fosse dizer isso, mas... A Coca-Cola salvou minha vida. Ela tá me ajudando a tirar o gosto de gengibre do molho. Não comeria de novo. Eu comeria de novo se fosse sem molho. Gente, vocês também ficam arrotando direto quando tomam Coca-Cola? Uma das coisas que o Vi mais gosta de fazer é desenhar e pintar. Então eu decidi fazer um retrato do pinguim. Você está pronto? Não. Eu até que tô confiante, porque eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu desenhei durante uma boa parte da minha vida. Eu gostava muito de desenhar o Naru. Então eu acho que vai ficar legal. Você vai gostar. Eu acho que vai ficar legal. Bom, eu acho que o pinguim original tem uma cabeça mais fina, mas tudo bem, né? Vou dar agora início ao ensaio de dança. Eu vou aprender a coreografia Singularity do Vi. Então eu já peguei aqui as coisas que eu vou precisar. Bom, galera. Se vocês quiserem me ver dançando essa música, não deixem de me seguir no Instagram, porque em breve eu vou estar postando o vídeo por lá. Eu não vou postar o vídeo aqui, porque senão a hype vai derrubar o meu vídeo. Beleza? Então, vesti aqui de volta a minha roupa de Vi, porque agora é hora da aula de violino. O Vi sabe tocar alguns instrumentos, saxofone, piano, e ele já comentou que tá aprendendo a tocar violino. Eu não sei se atualmente ele ainda está aprendendo, mas ele já até postou um vídeo tentando tocar e o J-Hope tava rindo da cara dele. Nesse vídeo ele tá tocando a música Brilha, Brilha, Estrelinha, então é ela que eu vou tentar aprender hoje. Eu convidei um moço que toca violino pra vir aqui em casa pra ele me dar essa aula. Então, sim, eu vou pagar um professor só pra esse vídeo. Então, é por isso que eu tô implorando pra vocês assistirem os anúncios, pelo amor de Deus. E assim, eu acho que a maioria das pessoas, em algum momento da sua vida, já aqui, já teve a curiosidade de estudar música, aprender a tocar algum instrumento. E comigo não seria diferente. Violino é o meu segundo instrumento favorito, só fica atrás do piano. E assim, nunca estudei música, tenho zero noção de como que se faz o negócio ali acontecer. Mas quando eu era mais nova, eu queria muito fazer aula de piano ou violino. Só que era uma coisa que tava muito fora, assim, do orçamento, sabe? Então, eu tô muito animada com a aula de hoje. Toca aí a música do Naruto rapidinho. Que o pessoal gosta do Naruto. Basicamente, pra você segurar ele, a posição que você segura, você tenta segurar ele no seu ombro. Aqui, ó, você apoia no ombro. E coloca o queixo em cima, como se estivesse deitando num travesseiro, encostando a cabeça. Você é um pouco desconfortável. É, no início é bem desconfortável. Aí agora tu vai começar o movimento de cima pra baixo. Mais rápido um pouquinho. Mais devagar um pouco. Isso, pode usar o arco todo, tá? Isso, o que melhorou, né? Isso. Aí já vai ser o brilha, brilha. Tô com essa parte, tá? Vai. De novo. De novo. Solta agora. Solta. Ah, eu tô tocando nas outras, dá raiva. Tô tocando o quê? Nas outras aqui, né, pra tocar. Ah, sim. Não, mas é porque assim, ó. É um instrumento que eu estou falando, é muito difícil, entendeu? Então, são várias aulas pra pessoa começar a tocar pra ele vir a história aí. Então, eu tava fazendo tudo isso no primeiro guia, pra mim já tá tocando até bem. Muito rápido. Eu tenho que dar um desespero aí. Então, galera, eu gostei muito dessa aula. Cara, tocar violino é um rolê muito difícil. Além de você ter que se concentrar em qual corda você vai tocar, ainda tem todo um rolê de como que segura o instrumento. Juro, meu braço esquerdo tá cansado de ficar nessa posição, sair da aula musculosa. Mas, apesar das dificuldades, o professor falou que pra uma primeira aula eu fui muito bem. Então, eu fico muito feliz com isso. E eu queria muito agradecer vocês por gostarem desse quadro, sabe? Porque ele me proporciona viver experiências que eu nunca imaginei. Hoje, eu pude realizar um sonho que eu tinha quando eu era mais nova. Então, eu acho que o meu eu do passado ficaria muito feliz se me visse agora. Hora de levar o pet pra passear. É o momento favorito do Bud. E, dessa vez, eu vou tentar passar por lugares mais bonitos pra ver se eu consigo tirar algumas fotos de paisagens. Porque, como eu falei, o Gui ama tirar fotos, né? E aí, eu vou mostrar pra vocês as fotos no final do vídeo. Então, aguarda aí. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Já me caracterizei aqui de T.I.O. novamente, porque é o seguinte. Ele já falou em uma entrevista que ele tenta praticar o inglês dele pelo menos uma hora por dia. E como eu tenho uma noção de inglês, mas faz muito tempo que eu não estudo, eu vou tentar conversar com nativos. Eu vou procurar aqui alguns sites de conversa. E eu nunca usei esses tipos de sites. Então, eu tô um pouco com medo. E aí, eu vou fingir ali que eu sou o Teion. P.K. means Pralat Karna. É isso que você conhece? Você é o seu nome? O que? Você é o seu nome? Eu não entendo. E aí, eu sou o seu nome? 20, 23? Minha idade? Ah, idade. Eu sou 24. O que você gosta de comer? O que você gosta de comer? Começa. M neighborhood. Milion. Do you know what is? Produção? Produção. Não. Não. Brazilian food, brigadeiro, it's really good Specific to specific English So I'm Indian, Indian it's a native language, it's a hindi Oh, ok Oh, I don't want to talk to the man, I'm afraid Hello, how are you? Ok No, I don't speak Spanish, no 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 In Brazil people speak Spanish? No, in Brazil people speak Portuguese Portuguese? Yes Oh You're really from Brazil, but your name is like Thai people's name, Thai Yong Can you tell me food from your country? It's near there, my country is, and now I went to Kiev for three and a half years Do you know any Brazilian singer? No You don't know Anira? Who? Anira is so famous, I thought people from other countries would know about her Então, houveram alguns momentos que as pessoas falaram e eu não entendia Eu particularmente acho mais fácil entender o inglês americano Como eu conversei com duas pessoas da Ásia, dava para perceber um sotaque ali e eu senti uma certa dificuldade de entender algumas coisas que eles falaram Como eu estava com medo de usar o amigo, eu procurei aqui esse aplicativo e uma coisa que eu achei muito legal nele é que se alguma pessoa mostra alguma parte do corpo que não seja o rosto, ele tipo embaça a tela sabe? Então isso é muito bom para caso alguém queira te mostrar coisas indesejadas entendeu? Enfim, a minha experiência no aplicativo eu achei bacana, eu achei legal para quem quer praticar o inglês Foi uma experiência legal, eu não vi nada que pudesse agredir a minha inocência Hora do jantar Bom, como nas refeições anteriores eu comi pratos mais pesados, eu acredito que o ideal seria comer algo mais leve agora de noite Ou seja, frutas E a fruta favorita do terrion é morango Então é isso que eu vou jantar hoje E eu queria aproveitar e pedir mais uma vez para você assistir os anúncios desse vídeo porque olha o preço disso Eu não costumo comer coisas de morango, não por achar ruim, mas porque eu prefiro comer uma sobremesa de chocolate, sabe? Agora comer morango puro é loucura Meu pai falou para colocar um leite condensado porque aí ficaria bom, mas aí realmente a comida deixa de ser leve Então vamos provar, o cheiro é muito bom, nossa eu acho que é uma das frutas mais cheirosas Eu não entendo de fruta, então não vou terminar a frase Nossa, mas você é azedo, né? Eu estou comendo limão A parte de fora é gostosa Mas esse negócio branco dentro deixa muito azedo Esse daqui parece um traseiro Eu sabia que morango era azedo, mas não tanto, então não é um azedinho, é um azedão Se não fosse esse azedão, seria perfeito Acho que eu, de repente até eu vou comer mais Tem uma bandeja cheia de 14 reais, né? Então tem que comer Hora livre e agora eu vou fazer uma coisa que o Terrion gosta muito, que é interagir com os fãs Teve um momento que ele convidou alguns fãs para jogarem com ele um joguinho chamado PUBG E me desculpem gamers, eu não sei se é assim mesmo que se pronuncia E eu baixei aqui o jogo no meu celular E aí eu vou convidar os meus seguidores no Instagram para virem jogar comigo Se ninguém vir, eu jogo sozinha mesmo Eu não faço ideia de como se joga, mas eu vou dar um jeito Estou aqui no jogo, montei essa personagem aqui Chamei o pessoal no Instagram Aí eu fiz umas amizades aqui, tem 3 amigos Eu vou convidar esse daqui Para ver se a gente consegue jogar juntos Nossa, a pessoa, a pessoa me copiou, ela estava vestindo a mesma roupa que eu Como é que eu converso com ela? Oi? Você tá me ouvindo? Tá mandando beijo? Como é que joga? Como é que dá tchau? Como é que eu converso? Como é que joga? Tá me ouvindo? É iniciar o jogo? Será que a pessoa tá me ouvindo? Eita maluco Eita Eita Se arrastou do chão maluco O que que tu tá fazendo aí maluca? Ai tem um doido aqui, eu dou um murro na cara dele Eita Avião Pular, pular Isso parece muito... como é que é o nome daquele jogo? Aquele jogo lá Eita eu vou cair de bunda Cadê minha arma? Minha pistola Só sei dar murro E murro Ai Que suco Cadê minha arma? Corre mulher, corre que você não tem arma Maluco, eu tô morrendo Ah Ah Vou dar um murro na cara Vem Vem pro x1 Larga essa arma Luta Luta Eu peguei um cubo O cara morreu? Vou soltar esse cubo aqui Eu tô chateada que eu não tenho arma E tu morre Opa Vou pegar essa moto aqui Ah Eu passei direto Vai anjo Enquanto minha equipe tá lutando eu vou dar um passeio aqui Achei a minha amiga Bicho aí Tu é doida? Tu quer me bater por quê? Eu sou tua amiga Ai ela matou E eu não fiz nada Ai Eu fui nocauteada Estou no chão Me ajuda, eu tô morrendo Ai Ela me pegou Ai me jogou Morri Mais sorte na próxima Primeiro que eu fui no combate sem arma Segundo que eu não entendi nada Gente, eu não gostei do jogo, tá? Mas assim Não é porque o jogo é ruim É porque realmente não é a minha vibe Eu não gosto de jogos de tiro Deve ser legal pra quem gosta E eu acho que deve ser muito difícil pra pegar o jeito, sabe? Eu acho que se um dia o Terrião jogar jogos de servir comida Ele vai gostar a ponto Agora licença que eu vou desinstalar esse jogo do meu celular Alguns minutinhos antes de dormir O Vi costuma fazer uma skincarezinha básica Eu não vou usar exatamente o que ele usa Eu peguei o que tem aqui em casa mesmo Porque eu já gastei dinheiro demais com o resto do vídeo A primeira coisa que ele faz é lavar o rosto com sabonete Depois ele passa um leite de rosas Na verdade, leite de rosas é o nome da marca, né? Enfim, esse negócio que a gente usa pra limpar a cara Depois ele passa dois tipos de creme facial Ele não especifica quais são esses cremes Mas eu não tenho nenhum creme facial aqui em casa Então pra substituir eu vou passar esse negócio aqui Que é pra passar nas olheiras E como eu tenho bastante Eu acho que vai ser bem útil E aí o resto de creme que sobra nos dedos Ele costuma passar nas mãos Tem que economizar, né? Por último, mas não menos importante O Vi passa um protetor labial Também não tem o protetor labial Então eu vou passar esse elixir aqui É um elixir facial Ou seja, pode passar no rosto inteiro Mas eu vou passar só nos lábios Pra representar o protetor labial É muito oleoso Parece que eu acabei de comer uma coxinha Bom, o Vi já comentou uma vez no twitter que ele não conseguia dormir E a partir daí muitos fãs passaram a sugerir que ele tomasse uma bebida quente antes de dormir E aí ele passou a fazer isso Não... Sai! Não é pra beber o leite Não... E aí ele começou a fazer isso E deu certo Inclusive ele já comentou em uma entrevista Que toda vez antes de dormir Ele toma um copo de leite quente Enquanto ouve jazz Então eu pesquisei aqui Alguns artistas de jazz que ele gosta E aqui está o leite quente Tomar leite puro é sacanagem, viu? Vamos ver se o Vi tem bom gosto Nossa, eu me surpreendi assim A mosca é muito relaxante E o leite ficou até com gosto bom Mas acho que é porque eu botei muito açúcar Gente, daqui a pouquinho no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês como que ficaram as fotos que eu tirei durante o dia Mas antes de eu dormir Eu vou até aqui pegar o pinguim, né? Porque tem boatos aí de que o Vi gosta de dormir abraçado com alguma coisa Eu vou contar pra vocês o que eu achei dessa rotina Ela foi sem dúvidas uma das mais cansativas Porque além de ter que fazer as coisas Eu ainda tive que cozinhar Infelizmente onde eu moro não vende esses pratos, né? Então eu tive que fazer eles do zero E eu não curto muito cozinhar Eu gosto mais de comer E inclusive Meu dedo ainda está cheirando a alho, tá? Esse cheiro não sai de jeito nenhum E assim, as minhas pernas estão doendo de um jeito Do tanto que eu andei e fiquei em pé Seja nos momentos que eu tive que sair de casa E nos momentos também que eu tive que cozinhar Ah, e eu não mostrei pra vocês Mas a louça que eu tive que lavar depois de cozinhar Eu tinha que ter separado uma hora ali na rotina Dizendo lavar louça Com relação às refeições no café da manhã O frango com açúcar me surpreendeu muito positivamente Porque eu achei que eu não ia conseguir comer aquilo Por ser algo muito diferente pra mim Mas acabou que era a melhor coisa do prato E com relação ao Orange Chicken Esse prato me surpreendeu negativamente Porque eu estava com altas expectativas pra ele Quando eu vi o vídeo do moço fazendo Eu pensei Cara, isso deve ser muito bom Deve ser esquisito Mas muito bom E acabou que eu só achei esquisito mesmo Mas é aquilo que eu falei pra vocês, galera Eu acho que eu pesei a mão no gengibre Porque eu acredito que o prato Era pra ter mais gosto de laranja Do que gosto de gengibre Bom, eu queria aproveitar e dizer Que eu fico muito grata por vocês gostarem tanto Desse quadro aqui do canal Porque ele me proporciona experimentar E fazer coisas que eu nunca faria na minha rotina normal Sabe? Quando que eu ia falar Ah, hoje eu estou sem nada pra fazer Eu vou ali visitar um museu Sabe? Nunca que eu ia fazer isso E a minha atividade favorita, sem dúvidas Foi a aula de violino Como eu já falei pra vocês Era uma coisa que eu queria muito quando eu era mais nova E por mais que tenha sido só uma aula Eu me senti realizada, sabe? E eu queria aproveitar e pedir pra vocês Comentarem aqui embaixo Qual que é a idol Vocês querem que eu siga a Roxina No próximo vídeo, por favor Comentem idols que gostam de fast food Se bem que eu tenho que usar o molho shoyu Que eu comprei, né? Então vocês podem comentar qual que é a idol, tá? Ah, e tem uma idol que muitos de vocês estão pedindo Então se vocês continuarem comentando O nome dela aqui embaixo Muito provavelmente ela vai ser a próxima, tá? E muito obrigada por terem assistido E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!